Música Isso mesmo, boa tarde você que me assiste na TV Boas Novas, canal 8.1, net canal 16 e nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Hoje vamos falar aqui de saxofone. Eu estou hoje com o professor Romualdo Costa, que é nordestino lá de Caruaru, Pernambuco, mas se formou na área musical, foi profundamente lá e o instrumento principal dele, saxofone, hoje está perito neste assunto. Vai nos falar e aconteceu nesta terça-feira um grande workshop para saxofonista, você que não foi e perdeu, mas não se preocupe que ele tem uma notícia para dar para vocês sobre um curso online, sobre a sua trajetória, ele vai dar o endereço para você acompanhar e segui-lo. Vamos falar aqui agora com o Romualdo Costa. Professor Romualdo Costa, aqui no nosso programa, que honra, você que me assiste agora na TV Boas Novas, fique sabendo aí tudo sobre saxofone. É com você professor. Fala Mesquita, graças e paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem, uma satisfação, uma alegria, uma honra, honra toda minha de estar aqui na associação, conhecendo você, conhecendo toda a sua equipe. E é uma alegria estar aqui participando do seu programa, estou de férias em Manaus, cheguei dia 29 de dezembro, já estou indo embora, mas sempre vou estar voltando a Manaus. Fizemos um workshop maravilhoso na terça-feira passada, onde aplicamos algumas técnicas de saxofone. Sou professor de música, conforme o Mesquita já falou, e vim aqui mostrar um pouco do meu trabalho, do meu CD, do meu método, falar um pouquinho da minha vida, se assim vocês quiserem saber. Estou aqui à disposição. Professor, nos fale aí de um trabalho que você tem gravado, uma obra aí, um CD com músicas, louvores da harpa cristã, é verdade? É. Na verdade, o título do CD é Clássicos do Cantor Cristão e HCC. Cantor Cristão, harpa cristã, inário, são os nossos inários evangélicos, né, das igrejas cristãs. Cantor Cristão é mais conhecido no meio batista, presbiteriano, músicas antigas, como tudo entregarei, né, músicas a Deus demos glória. São louvores realmente muito importantes para a história da igreja, louvores que falam realmente do evangelho, tem conteúdo teológico, são coisas maravilhosas que eu resolvi gravar, incentivado pelo meu sogro, o pastor Levi, que é da igreja Batista Monte Oreb, aqui em Manaus. E outros pastores amigos lá de Campo Grande, Pernambuco. Então, um trabalho maravilhoso que eu acabei de lançar, está à venda, né, 50% dos recursos que nós estamos arrecadando está sendo destinado para missões, ajudar as pessoas que ainda não têm a Cristo, trabalhos evangelísticos no mundo afora e pelo Brasil também. Então, graças a Deus já conseguimos abençoar muitas vidas, pessoas têm se rendido aos pés do Senhor Jesus, e isso é o que é mais importante nesse trabalho, né, que como João Batista falou, que nós diminuamos e que Ele cresça. Assim é a nossa vida. É muito bom estar aqui no Palinha Gospel, né, no programa Levitas em Ação, né, contribuindo com esse trabalho, me sinto honrado estar aqui propagando a boa música, a música gospel, e realmente é uma alegria. Muito obrigado, Mesquita, pelo convite. Estou à disposição para o que desejar. Muito bem, como o professor Romualdo estava falando, esse trabalho é maravilhoso, e nós temos aqui para vocês um método, um método de saxofone. Além do CD, que está aqui na mão dele, CD com 10 faixas, né, de músicas da Arpa Cristã, como ele já falou. Mas tem uma outra novidade para vocês. O Romualdo mora no Mato Grosso do Sul, mas de onde você estiver, quiser fazer aulas de saxofone, online, você vai ficar sabendo agora, aqui, no nosso quadro Palinha Gospel, do programa Levitas em Ação. Romualdo, conta para nós aí, como é que esse povo aí, que está nos assistindo, vão fazer, vão aprender, diz que é do zero, olha, começando certo, começando certo. Já pensou? É possível aprender quem totalmente, totalmente leigo no assunto de saxofone, assim como eu? Claro, com certeza. Esse método eu lancei ano passado, foi publicado pelas novas edições acadêmicas, e é um método que abrange e aborda todos os conteúdos do saxofone, desde o básico, para alunos que são realmente leigos. Mas o curso, como o Mesquita mencionou, comigo, online, é através do Skype. Então você pode morar em qualquer lugar do Brasil e mandar um e-mail, e a gente vê a disponibilidade de horários, ali a gente conversa, vê tudo direito e começa a estudar, através do Skype, online, ao vivo, né? E o curso funciona dessa maneira, comigo, através do Skype, com direito a apostilas, em PDF, ou os iniciantes podem adquirir esse método juntamente com os outros métodos que eu disponibilizo gratuito também. Muito bem, com certeza a Macan já vai ter um desse aqui, porque eu pretendo, depois dessa sua presença aqui no nosso programa, no nosso estúdio, vamos ter aqui um professor, porque Deus me deu uma azadia de dizer assim, Senhor, eu quero isso aqui para a Tua glória, para o Teu reino, que aconteça aqui na Macan, a aula de saxofone, quem sabe online também. Gente, vamos aí, com pouca conversa, vamos ouvir aqui a nossa palhinha gospel de hoje, um som maravilhoso do saxofone, um hino da harpa cristã. Qual será o louvor? Tudo entregarei. Primeira faixa desse CD, que eu acabei de lançar, vamos tocar e louvar o Senhor com esse hino aí. Tudo entregarei. E para vocês diretamente aqui, do estúdio da Macan, saxofone para você, suavemente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, Romualdo, professor Romualdo Costa. É com você, professor. Dá o CD aqui para mim. E para você, professor. 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 Tudo entregarei. 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 Sim, por ti, Jesus, bendito. Tudo entregarei. 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 muito, 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 muito mais. Muito, 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 muito mais. E que este programa prossiga aí, levando o nome do Senhor a todas as pessoas. Muito obrigado por divulgar meu trabalho. Deus abençoe vocês. É tudo que eu posso desejar. E contem comigo para o que precisarem. Eu estou à disposição. Obrigado mesmo. Valeu. O programa Levitas em ação para você. Tchau. Até a próxima. Palinha Gospel com vocês.